Opa, opa, opa do ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, a voz da família palmeirense em dia muito especial, em dia de parabéns para você, aniversário da joia Hendrik, que finalmente completa 16 anos de idade, muita expectativa para essa conclusão do Hendrik com 16 anos, porque agora finalmente ele pode assinar o seu primeiro contrato profissional com a equipe do Palmeiras. O contrato já está pronto, o Hendrik vai sentar, assinar e aí automaticamente ele já poderá fazer parte de qualquer jogo pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão, qualquer coisa agora o Hendrik já está liberado para jogar pelo Palmeiras. E claro que fica a expectativa de como o Abel Ferreira vai conduzir esse processo de saída da base para o elenco profissional, não sei se de uma forma direta, não sei se algumas partidas o Hendrik fará parte, o que a gente sabe é que o jogador é uma das maiores promessas do futebol brasileiro desses últimos anos e certamente vai ajudar bastante o Palmeiras, que está em Belo Horizonte para enfrentar hoje o América Mineiro, também com novidades, não só o Hendrik, mas finalmente o Abel Ferreira vai poder escalar os seus dois atacantes, os seus dois centroavantes que foram contratados para a temporada, Flaco Lopes e Miguel Merentiel Labestia, os dois estão com a delegação em Belo Horizonte. E talvez, provavelmente eu diria que um dos dois já comece como titular ou até os dois, mas a tendência é de que um deles pelo menos já inicie a partida como titular. Do lugar justamente do Gabriel Verão, naquele time que vinha jogando, o Gabriel Verão negociado com o Porto de Portugal, uma negociação que acabou ali, entre aspas, ficando boa para todo mundo, o Palmeiras entende que alcançou um valor bom, lembrando que tem 60% do passe do jogador, conseguiu elevar para 80% para ali dar uma compensada no valor que talvez não foi o esperado, mas o seu percentual aumentando mais dinheiro e encaixa. O Verão já é página virada, o Verdão é importante hoje vencer, já que os concorrentes venceram, encostaram no Palmeiras na tabela de classificação, então uma vitória hoje é muito importante hoje e fechando o turno no próximo domingo contra o Inter. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, o Piqueires com uma mialgia não vai atuar, meio campo com o Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Veiga, Dudu e Merentiel, ou Dudu e Lopes, a formação do Verdão para encarar o América Mineiro e, claro, fique ligado, na transmissão, TLD, NP, vai bombar, vai chegar com tudo, pré-jogo, transmissão e pós-jogo, a partir das oito da noite, a bola rola às oito horas, mas a equipe toda trabalhando já desde antes. Tá certo, gente? É isso aí, lembre-se, curta, compartilha, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente alcançar cada vez mais o público. É isso, então, valeu, rapaziada, até o próximo vídeo!